Tem muita gente que achou engraçado esse vídeo do Bolsonaro comendo frango com farofa, jogando farofa pra todo lado. Uma postura de quem não tem respeito pelo povo, não tem respeito nem por aqueles que limpam o chão da onde ele tá comendo. Bolsonaro é muito pior do que isso. Ele não é engraçado, ele tá levando o país ao caos, tá levando o país à barbárie. É um governo que já devia ter terminado. Aliás, não devia nem ter começado. Mas nós vamos mudar isso. Tenho certeza. 2022 nós vamos dar a virada. Vamos colocar a Lula pra cuidar do povo brasileiro. Fala, Bolsonaro! A Lula pra cuidar do povo brasileiro. A Lula pra cuidar do povo brasileiro. A Lula pra cuidar do povo brasileiro. A Lula pra cuidar do povo brasileiro.